Esse é o Jairo, que está no terceiro semestre do bacharelado em serviço social. Ele tem bolsa integral que conseguiu pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e está cumprindo pena na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Porto Alegre. Fiquei 12 anos fora de estudo, só pensava em trabalhar, manter a casa, manter a família, mas nunca pensei aqui, quando eu vim pra cá, que eu vi o horizonte que tem aqui, e as portas se abrindo, e falei, não, foi uma coisa que eu gostei, vou fazer isso. E foi onde me deu mais vontade de estudar, correr, pra fazer o que eu queria. O sistema onde o Jairo está é uma prisão bem diferente das cadeias comuns. Na APAC, as regras são respeitadas fielmente, e quem não cumprir está fora. Ao todo, são 37 recuperandos, e todos são obrigados a estudar, como é o caso do Diogo, que está ansioso pelo resultado do exame. Eu acho que eu fui muito bem, devido a toda essa preparação que eu tive na APAC. Eu estudava todos os dias, duas horas por dia, durante quatro meses. Na Associação, quem não está fazendo faculdade, EJA ou técnico, estuda em cursos preparatórios. A educação é uma premissa desse sistema. O resultado da prova do Enem sai nesta terça-feira, dia 16. Mas o impacto da educação já é percebido em números, não só aqui na APAC, mas em todo o sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. A quantidade de apenados que fez a última prova é 40% maior do que em 2022. Ao todo, 115 mulheres e 2.170 homens realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade. Esse acesso à educação permite que ele consiga organizar a sua vida, consiga pensar para além do cumprimento de pena. E a gente percebe, tem alguns exemplos de apenados que concluíram os estudos durante o momento de prisão. E muitos têm tido acesso ao ensino superior e conseguem ter essa organização depois para o mercado de trabalho, para retomar sua vida junto à família. Enfim, de um modo geral, isso facilita muito para essa reinserção dele depois na sociedade. O Jairo, mesmo já estando na faculdade, fez o Enem novamente. Já que não tem acesso livre à TV e à internet dentro da APAC, é uma possibilidade de se atualizar. Tu fica a par de tudo o que está acontecendo no mundo, sabe? Tu fica ciente como é que está o mundo lá fora, como é que está a saúde, questão financeira, o mundo em geral. Daí isso fica sempre bem atualizado. Além disso, um outro motivo faz ele não desistir dos estudos. O motivo foi porque chega um momento assim que a gente também tem que... De tanto que a gente é ajudado aqui na APAC, chega um momento que a gente tem que ajudar o próximo. E ali eu vi que eu tenho todas as ferramentas para poder fazer essa ajuda, para poder esticar a mão, estender a mão por mão, tanto aqueles próprios recuperando que chegam aqui, né? Hoje a minha filha, ela decidiu entrar, cursar uma faculdade também, porque ela enxergou, pô, o meu pai pode, eu vou seguir os passos dele, não vou desistir, vou continuar batalhando, lutando, e ser alguém também, estudar aquilo que ela quer ser também, né? Então, para mim é um orgulho só, né? Tu poder ser o espelho para eles, né?